Boa tarde, turma. Tudo bem? Mais uma vez com o Sr. Tavares. Hoje eu estou aqui na cidade de Barueri, estado de São Paulo. E muito importante para essa cidade na questão de arrecadação de tributos, né? Eu estou aqui na Transpédio, terminal de distribuição da Petrobras, né? Vou estar mostrando aqui para vocês um pouquinho aqui desse terminal, né? Qual é o papel e a importância dele que ele tem aqui para essa cidade de Barueri. Lembrando, arrecadação dos tributos. A gente vai ter que trabalhar com grandes tanques, né? Que acabam armazenando a questão de combustíveis, lubrificantes, né? Uma coisa que eu quero deixar muito clara para vocês é a seguinte. Que aqui em Barueri, Alphaville não representa uma grande arrecadação. Por quê? A questão que os valores são baixos e pequenos, a quantidade de tributos, né? E se você colocar a questão do centro empresarial, que esses grandes tributos, não vai ter a taxidão grande como que tem aqui na Transpédio. Que é a área da Petrobras, tá bem? Então, deixando isso aí muito claro. Se vocês me acompanharem aqui rapidamente, também o fator que ajudou a contribuir no desenvolvimento de Barueri, é aqui a rodovia Castelo Branco. Vocês me acompanham aqui. A gente vai ver aqui ao fundo, aqui, ó. Que está a Petrobras... Desculpa, a rodovia Castelo Branco. Qual a importância da rodovia Castelo Branco? É a questão do acesso, turma. Aqui ela acaba interligando várias cidades do interior de São Paulo e também junta a capital, também, para se ter essa grande demanda. Ok? Até mais. Até a próxima. E aí, o que é 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 o que é? O que é 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 o que é? O que é 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 o que é? O que é 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 o que é? Obrigado.